Vou o Hugo Fiote, o mais braaabo do Youtube Vai! Mate a Rospedinho, aproveitava o bãe Vai! Pego o Teleforme Abro o Tiktok Estraba recolgada Que hoje tu dorme Vai! Pego o Teleforme Abro o Tiktok Estraba recolgada Que hoje tu dorme Ah, acende o balão do balão da canal Lá cagó, lá cagó se tem aranjitura pra você beber, lançar Pica Max, com safada, com geada, pode pegar Pica Max, com safada, com retabolite, pega vai! Bata-se de lá, você mandou cá 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 Aí, a cena do balão O balão da rota casar Mas vem a noite toda pra você beber e lançar Vem cá, merguez, sua safada Cuja, tu rapá e pega Vem cá, merguez, sua safada Cuja, tabulhete e pega Vai! Pate a mocetinha pro cima do pau Vai! Pate a mocetinha pro cima do pau Careco para corrida O pão do bão do braço Para viajar o grande que é o melhor para todos aqui tudo, mas a cabeça vai Bata-a-me, sei lá, pucê, mano, pá 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 Bata-a-me